Ódio muito próximo dele. Pela manhã, nas eliminatórias, Alex Assunção fez o terceiro tempo, 29,74. Maria Lúcia Peçanha fez o quinto, 29,93. Maria Lúcia Peçanha. Maria Lúcia Peçanha. Aquele tempo, 29,77, não era o tempo dela. Eu não sei se a Souto Maior, a Alexia Souto Maior, me parece que foi medalhista de prata. E a Alexia Assunção, medalhista de bronze. Embora eu ainda acho que a Alexia ainda estava um pouquinho na frente. Tem que dar uma olhada ali porque ficou... A briga é prata e bronze, talvez. Peru, Brasil. Mas o ouro é da Argentina com aquele tempo que está errado. Essa TV é o momento da largada. Prova de ponta a ponta, né? Você vê que a Argentina estava bem à frente e ela chegando aí, ó. Com facilidade, não tem nem o que discutir. Agora sim. Com facilidade, não tem nem o que discutir. Não temem o que discutir. Obrigado. 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 Maria Luísa Peçanha, medalha de prata, acho que é uma medalha que também tem que ser comemorada. A Malu é uma das meninas mais versátiles aí da natação brasileira, nada muito bem o Roduleto, o Costas, o Medley, e é daquelas meninas que brilha desde a base, né? A Maria Luísa Peçanha é atleta de destaque no Brasil desde a categoria petisse. Não é tão comum, assim, um atleta ser destaque desde os 12 anos de idade, chegar até o absoluto e continuar brilhando. E é uma medalha mais uma para a carreira dela. E aí a grande favorita. E aí a Berrino é uma da favorita, ganhou de ponta a ponta, não foi nem sequer ameaçada, foi a única que nasou na casa dos 28 segundos. E aí a Berrino, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.